Tente não rir. Nível Breboto Ai que dor de barriga. Ai que dor de barriga que eu tô nela. Eu vou dar uma cagada aqui uai Não diga pra mim como é que é a vida de um gato Não para você. Isso é para mim? Isso é para mim? Acabei de ficar sabendo um negócio aqui. Eu vou te falar. Tu é feio demais. Véi